Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, Deus Fugiremos nós dois na Arca de Noé Olha meu amor O final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última sonave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voar bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me volte com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirut e o Madagascar Toda a terra Reduzida a nada A nada mais Minha vida é um flash De controles, botões, antiatômicos Olha bem meu amor É o fim da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última sonave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voar bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me move com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última sonave Eva